Esse é o Lucas MPC Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai voltar Amor, não te quero mais É tarde pra se repeter Enquanto tu errou comigo Meu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se repeter E quando tu errou comigo Meu amigo cuidou Ele é currido, currido, currido Ele é currido, currido, currido Ele é currido, currido Muito melhor que você Cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Muito melhor que você Esse é o Lucas MPC E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai voltar Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais É tarde pra se repeter E quando tu errou comigo Meu amigo cuidou Ele é currido, currido, currido Ele é currido, currido, currido Ele é currido, currido Ele é currido, currido Ele é currido Muito melhor que você Cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Muito melhor que você Esse é o Lucas MPC E aí